Se tem uma coisa que deixa a gente orgulhosa aqui no Balanço Geral, é quando uma reportagem ajuda a transformar a vida de uma pessoa. E aí é o caso que você vai ver agora. Porque há pouco mais de duas semanas, nós mostramos aqui no BG a história do Jaison. Um rapaz humilde e trabalhador que escapou por muito pouco de um acidente gravíssimo. Só que a moto que ele estava, essa não teve jeito. O caminhão passou por cima. Deu perda total praticamente. O caminhoneiro fugiu sem prestar socorro. Sabemos que erros acontecem, mas o importante é que as pessoas estejam dispostas a admitir, a assumir a responsabilidade e, se possível, consertar aquilo que foi feito. Os filhos desse caminhoneiro viram a reportagem no ar e não pensaram duas vezes. Decidiram procurar o Jaison, o dono da moto. E o final dessa história, você vai acompanhar comigo agora, daquele jeito que só o BG sabe contar. O flagrante é do início do mês. O caminhoneiro não consegue manter o veículo na pista. Ele invade o acostamento e volta. Mais à frente, acessa a faixa da direita, se perde e passa por cima do canteiro. Ao tentar controlar o veículo, quase atropela um motociclista, que se joga da moto para evitar o pior. Então, ele atropelou o rapaz, né? Passou em cima da moto do rapaz, ali, ó. Tá? E é isso aí. Graças a Deus que não matou o rapaz. Jaison escapou por pouco. A motocicleta dele não teve a mesma sorte. A única opção que eu tive foi largar a minha moto e salvar a minha vida. Eu pulei da moto e ele subiu e bateu na moto, que eu voou longe para ir. E você utilizava a moto também para fazer uns bicos? Isso, eu usava para fazer uns bicos de entrega. E era meu ganhar pão aqui. O caminhoneiro parou metros à frente em uma empresa para descarregar a carga. Jaison foi até lá. O motorista disse que não percebeu que havia passado por cima da moto. Como a polícia rodoviária estadual não compareceu ao local, já que não houve vítimas, o caminhoneiro foi liberado e Jaison ficou com prejuízo. Eu tentei explicar para ele, né? Mas aí daí eu já desisti, porque eu vi que ele não estava consciente. Eu acho que de álcool. Porque, tipo, ele não se lembrava e falou que não lembrava de nada. De nada, nada. Quem não tinha batido em ninguém, não tinha batido a minha moto, não tinha subido o canteiro. E nós estamos querendo ir para a justiça, né? Para ver se ele paga pelo que ele fez. A reportagem do Balanço Geral repercutiu e fez pesar a consciência dos familiares do caminhoneiro. Essa aqui é a moto do Jaison. Olha só como ela ficou toda destruída. Naquele dia que a gente conversou, Jaison, você não tinha ainda um orçamento para o conserto da moto. Você fez esse orçamento. Em quanto ficou? Quanto custa hoje para consertar essa moto? Ah, hoje eu fiz o orçamento na Honda, da onde eu tirei. Hoje ela está custando em torno de 24 a 25 mil para deixar ela nova. Mas aí não compensa ajeitar, né? Que é quase o preço de duas motos. Então, a família dele entrou em contato comigo, o filho dele, explicando o que tinha acontecido, que ele tinha problema de diabetes e que ele pôde ter dormido no volante e que causou o acidente. E aí esse filho, ele se mostrou disponível para te ajudar, para quitar essa dívida, para te ajudar com o prejuízo? Isso. Ele falou que eu podia contar com ele e que ele ia arcar com os prejuízos e foi o que fizeram. Arcaram o prejuízo, quitaram a moto para mim e agora eu estou mais feliz, né? Sem menos uma dívida. Quantos anos você tinha para pagar ainda por essa moto que hoje está inservível? Faltava três anos, eu tinha pago um, aí faltou três anos e foi que ele quitou a moto para mim. Sem a dívida de três anos, Jaysson poderia comprar uma outra moto para trabalhar. Ou não? Você já sabe o que vai fazer agora, pretende comprar uma outra moto ou depois desse susto você vai deixar um pouco a moto de lado? Não, eu vou deixar a moto de lado um pouco, eu vou focar no meu trabalho só agora. E com a moto, eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu pretendo vender ela. E esta foi mais uma história que nos enche de orgulho, em que a mãozinha do BG ajudou a desenhar o final feliz. Eu tenho que agradecer a eles, o filho dele, por ter dado contato comigo e foi legal, foi legal também a ajuda de vocês aí com a matéria, que foi importante para até chegar nele e só tenho que agradecer a vocês aí que fazem o trabalho do dia a dia. É, eu fico feliz de saber que essa história terminou de uma maneira feliz. A história teve um final feliz, né? Teve o dano, a perda do dano material? Teve, né? Mas a família assistindo a nossa reportagem, assistindo a história, sabendo desse rapaz trabalhador que é, se uniu para devolver para ele o que é dele, já que ele havia perdido ali nesse acidente. E o motorista, agora fica claro, doutora Marcha, ele pode ter passado mal, é uma pessoa que tem problema de diabetes, né? E aí a gente sabe que as coisas realmente podem acontecer. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E não fazer aquele pré-julgamento, né? É, de fato, a gente vê aqui pessoas do bem, né? Viram uma situação, resolveram ela da melhor forma possível e felizmente nós não tivemos ninguém que tenha se ferido nesse momento, que poderia ter acontecido. E é claro, se ele tem um problema de saúde dessa magnitude, também tem que rever como está tratando isso, né? Porque num momento desses, até ele pode acabar falecendo, né? Gente do céu, é o seguinte, ó, vou voltar lá para Colombo.